Agora, passaremos para o clássico do balé clássico. O lago é de 1877 e tem sido há muito tempo considerado o balé de repertório mais difícil para que um intérprete possa executar. Então, com vocês, as nossas lindas bailarinas do lado do sistema. O lago é de 1877 e tem sido há muito tempo. O lago é de 1877 e tem sido há muito tempo. O lago é de 1877 e tem sido há muito tempo. O lago é de 1877 e tem sido há muito tempo. O lago é de 1877 e tem sido há muito tempo. O lago é de 1877 e tem sido há muito tempo. O lago é de 1877 e tem sido há muito tempo. O lago é de 1877 e tem sido há muito tempo. O lago é de 1877 e tem sido há muito tempo. O lago é de 1877 e tem sido há muito tempo.